Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Carcelo é o melhor de todos, viu? Adoro, adoro, principalmente aqui com ele Eu passo por aqui, se eu não zoar ele todo dia Não tem como E quando ele não tá aqui A gente não sabe nem onde ele tá Quando ele não tá aqui a gente não sabe onde ele tá Eu prefiro ele aqui Tem com quem zoar e é um amigão aí Com certeza É o Castelo Tá fazendo o filme dele hoje Faz que ele é o melhor de todos, tá?